A partir de agora, o DJ da credibilidade assume o compromisso com a verdade. DJ, Mr. Silva. Agora, mais um parável. Minha feita sem medo de mar, publicidade no ar. Mr. Silva, o holocompressor da baixada. Como escrever no papel o que não cabe no céu, tamanha força de amar. Eu só queria dizer que meu amor por você é muito mais do que a soma das gotas do mar. Como escrever no papel o que não cabe no céu, tamanha força de amar. Minha história de amor por você, amor de cinema e TV. Com ninguém mais pode acontecer, baixou o sininho que vi na história e nunca assistiu. Uma sintonia feita sem medo de mar, publicidade no ar. DJ, Mr. Silva. DJ, Mr. Silva. Só queria dizer que meu amor por você é muito mais do que a soma das gotas do mar. Como escrever no papel o que não cabe no céu, tamanha força de amar. Eu só queria dizer que meu amor por você é muito mais do que a soma das gotas do mar. Como escrever no papel o que não cabe no céu, tamanha força de amar. Eu só queria dizer que meu amor por você é muito mais do que a soma das gotas do mar. Como escrever no papel o que não cabe no céu, tamanha força de amar. Eu só queria dizer que meu amor por você é muito mais do que a soma das gotas do mar. Como escrever no papel o que não cabe no céu, tamanha força de amar. Mr. Silva, o rolo compressor da baixada.